A escola deixou de ser sexy para a maioria das pessoas, se bem que sexy no ponto de vista da sua forma, não no ponto de vista do conteúdo. Eu acho que o conteúdo da escola continua a ser um conteúdo hiper relevante para nós, enquanto sociedade, enquanto indivíduos numa sociedade, novamente é o conteúdo, ou seja, o conteúdo continua a ser bom, sempre. A forma como é dada, a forma, a forma é que não é boa, já não está atualizada. Tem que haver um computador numa sala de aula, tem que haver interação numa sala de aula, eu tenho que estar numa sala de aula, a apresentar-me para as outras pessoas. A noção de presença, da forma como nos apresentamos, é insistente, sobretudo, se pensar, ok, na faculdade ela existe mais, essa noção existe mais, porém, no secundário ela é insistente, eu não faço apresentações para a minha turma, eu não estou em público na minha turma, não é? Eu não sei o que é estar em público e, de repente, eu sou depois uma incapacitada que não consegue discutir, que não consegue criar pontos de vista, lançar temas para discussão, argumentar, estar bem, a ser olhada por várias pessoas, não é? E, novamente, o conteúdo é muito bom, continua a ser bom, como está a ser feito.